O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Jéssica Lourenço. O curso é sobre Direito Civil. Você tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou Jéssica Lourenço, professora de Direito Civil e de Direito do Consumidor. Nessa semana, no Saber Direito, estamos estudando no curso Direitos da Personalidade. Na aula 1, abordamos aspectos introdutórios atinentes aos direitos da personalidade, suas características, titularidade, conceito, histórico. Na aula 2, adentramos nos grandes grupos de direitos da personalidade. A começar pela análise do direito à honra e o direito à imagem, verificando os parâmetros de ponderação que são propostos pela doutrina e pela jurisprudência para a melhor perfectibilização e coadunação dos princípios constitucionais à proteção dos direitos da personalidade. E na aula de hoje, nós trataremos sobre o direito ao corpo, mais especificamente sobre o direito ao próprio corpo. Lembrando que os direitos da personalidade estão exemplificados, estão elencados no Código Civil, de maneira exemplificativa. Temos o grupo do direito à honra, direito à imagem, o ora tratado, direito ao corpo, direito ao nome e direito à privacidade e intimidade. O direito ao próprio corpo, ele começa sua disciplina a partir do artigo 13 do Código Civil. E é a partir do artigo 13 do Código Civil que irá principiar a nossa análise da proteção do corpo no direito brasileiro. Tema relevantíssimo e também objeto de grandes controvérsias. Vamos à leitura do artigo 13 do Código Civil. Parágrafo único, o ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Bem, o primeiro ponto é que os limites à disposição do próprio corpo, eles estarão fundados em quê? No princípio da dignidade da pessoa humana. Conseguimos notar aqui que o ato de disposição do próprio corpo, ele não é livre no ordenamento jurídico brasileiro. Muito pelo contrário, ele sofre uma série de limitações trazidas no artigo 13. O artigo 13 diz, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar uma diminuição permanente à integridade física ou contrariado aos bons costumes, salvo por exigência médica. Então, ele traz aqui uma série de critérios que se forem verificados individualmente, irão retratar uma certa insuficiência. A insuficiência dos critérios trazidos no artigo 13 do Código Civil. O Código Civil de 2002, seguindo a mesma linha do Código Civil italiano e buscando, é claro, um equilíbrio entre proteger a livre manifestação da personalidade e também vedando atos que fossem ferir a dignidade da pessoa com o que ela fizesse com o próprio corpo, impõe ao sujeito uma observação de evitar a auto-lesão, cuidando com a sua saúde e a sua dignidade. E, dentro disso, o Código Civil de 2002, repito, baseado no Código Civil italiano, traz alguns critérios, especificamente dois, para definir justamente a licitude do ato de disposição. O primeiro critério diz respeito à diminuição permanente da integridade física. Veja, estamos aqui dissecando o artigo 13. O segundo critério da afronta aos bons costumes, se aquele ato de disposição vai representar uma afronta aos bons costumes. E um terceiro ponto que pode ser analisado, não em si um critério, é a ressalva que o artigo faz já no início aos casos em que há uma exigência médica e aí sim poderia haver o ato de disposição do próprio corpo. O tema é muito mais problemático do que essas simples frases que eu estou trazendo para vocês. Bom, primeiro ponto, esse termo bons costumes, ele deve ser entendido de acordo com os fundamentos da república, em especial e sempre, de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Não há como se estudar os direitos da personalidade sem, a cada ponto, firmar o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele é o valor máximo que precisa ser tutelado nesse sentido. Bom, vista a questão dos bons costumes, o terceiro critério, que de certa forma é hierarquicamente superior, que diz respeito à finalidade terapêutica, que foi chamada pelo legislador de exigência médica, permite que essa inviolabilidade seja quebrada, essa inviolabilidade do corpo seja quebrada justamente para proteger a vida ou até mesmo a integridade, tanto psíquica como física, na perspectiva de que estar-se ia fazendo um sacrifício de um bem, corpo, em busca da tutela de um bem maior, que é, muitas vezes, a plena realização da pessoa na vida social. O direito à felicidade, o direito de determinar-se e apresentar-se em sociedade da maneira em que efetivamente se é. Tal critério foi o que permitiu, no nosso ordenamento, as cirurgias de mudança de sexo. Quando falamos em mudança de sexo, também chamadas de cirurgias de transgenitalização, estamos nos referindo a pacientes que foram devidamente diagnosticados com o que a medicina chama de disforia de gênero. A disforia de gênero é representada pelo descompasso que ocorre no interior, na mente desse paciente, um descompasso entre o sexo físico e o sexo psíquico. O sexo físico não corresponde ao sexo psíquico. Ostenta, muitas vezes, o sexo masculino, mas no seu interior, ele vive o sexo feminino em sua inteireza. Essa é a disforia de gênero. O transexualismo, que na verdade deve ser visto como transexualidade, já que essa sufixação ismo não seria a mais adequada para o caso da pessoa transexual. Então, a transexualidade é justamente esse desvio permanente caracterizado pelo desconforto em relação ao sexo anatômico e, muitas vezes, chega a tal ponto que a pessoa chega a automutilar-se, auto-exterminando o membro. Por isso, é entendida pelo Conselho Federal de Medicina, nas resoluções que é dita, como caso em que se autoriza que um médico realize uma cirurgia para modificação do sexo, para adequação do sexo físico ao sexo psíquico. Entretanto, é preciso verificar que trata-se de uma cirurgia mutiladora, certo? Visa extirpar o órgão originário e também, de certa forma, irreversível. Não tem como voltar atrás. Mas, o que a justifica é justamente o propósito terapêutico para a pessoa que precisa ter o seu sexo físico adequado ao sexo psíquico. Ela precisa se inserir na sociedade da maneira como ela se sente, até mesmo para evitar uma série de lesões a seus direitos da personalidade, que, em decorrência de um eventual não reconhecimento, podem ocasionar. Bom, é preciso verificar que, embora se trate de uma cirurgia mutiladora e irreversível, isso iria de encontro diretamente ao que dispõe o Código Civil, quando ele diz aqui que o ato de disposição do próprio corpo é defeso, se importar diminuição permanente da integridade física. Vai importar uma diminuição permanente. Então, a autorização estaria aí indo de encontro ao que dispõe o artigo 13 do Código Civil. No entanto, a ressalva que ele faz no início é o que permite a perfeita adequação, já que ele diz que, salvo por exigência médica, pode-se fazer, e no caso, o próprio Conselho Federal da Medicina tem resolução nesse sentido, permitindo à cirurgia o procedimento de redesignação sexual. Apesar da falta, mais uma vez, de previsão no Código Civil de 2002, atualmente considera-se, portanto, lícita a cirurgia de mudança de sexo, de acordo com o procedimento médico estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina. Porém, de certa forma, permanecem polêmicos os efeitos civis dessa mudança, principalmente no tocante a terceiros, que analisaremos em momento oportuno. Muito se discutiu em relação à mudança no registro civil. Veja, é impossível se imaginar que vai ser permitido à pessoa transexual a cirurgia de mudança de sexo e não seria permitido a mudança no registro civil. Seria você conceder um direito pela metade. Você permite que troque de sexo, mas que não troque de nome? Você não estaria consolidando os direitos da personalidade em consonância com a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, questiona-se se quando for deferido o direito, concedido o direito de modificar o nome no registro, se deveria constar ali o apontamento transexual para uma eventual segurança jurídica de terceiros? A jurisprudência atual entende que não, pois seria você dar um direito com uma mão e retirar com a outra. Do que adianta adequar esse indivíduo no seu sexo físico ao psíquico e permiti-lo mudar de nome, mas no registro constar o apontamento de que se trata de um transexual violaria diretamente a sua dignidade. Nesse sentido, vamos olhar aqui alguns enunciados do CJF que são importantes no que diz respeito à matéria. Primeiro enunciado, enunciado 6 da primeira jornada de direito civil. A expressão exigência médica contida no artigo 13 refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao bem-estar psíquico do disponente. É claro, justamente por ser um distúrbio, uma disforia de gênero, é preciso que se garanta o bem-estar psicofísico da pessoa. Ela tem o direito de ser quem ela exatamente é. Que culpa ela tem de ter nascido sentindo-se do sexo ao qual não ostenta? É justamente nesse sentido que o direito constitucional, mais propriamente no nosso estudo, a metodologia civil constitucional amparada no fundamento dignidade da pessoa humana, venha proteger essas pessoas que encontram-se numa situação de vulnerabilidade. Outro enunciado importantíssimo, e vejam que esses enunciados do CJF, aprovados nas jornadas de direito civil, eles representam o entendimento da doutrina em relação a um dado dispositivo do Código Civil. Então, eles têm uma força enorme de acordo para que se interprete os dispositivos do Código Civil. Anualmente são feitas essas jornadas e tem sido de grande valia para o Código Civil de 2002 e os aplicadores do direito. Então, vejamos o enunciado 276, agora da quarta jornada de direito civil. O artigo 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio corpo por exigência médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e a consequente alteração do prenome e do sexo no registro civil. Portanto, embora não haja previsão no ordenamento jurídico dessa modificação, toda a interpretação doutrinária e jurisprudencial caminha nesse sentido, sempre assente no princípio da dignidade da pessoa humana. E, por fim aqui, mais um enunciado que diz respeito ao tema. Enunciado 532 da Sexta Jornada de Direito Civil, que diz, é permitida a disposição gratuita do próprio corpo com objetivos exclusivamente científicos nos termos do artigo 11 e artigo 13 do Código Civil. Então, aqui um exemplo, você pode colocar a sessão gratuita de material biológico para fins de pesquisa. Então, você verifica aqui que é possível essa disposição gratuita do próprio corpo. E aí, você entra na questão dos atos da importância da autonomia da vontade nos atos de disposição. Vamos, agora, verificar a nossa primeira pergunta. Qual papel que a liberdade individual exerce no direito que a pessoa tem ao próprio corpo? Dentro do estudo do direito ao próprio corpo e dentro da visualização, que o que sempre se busca é a plena realização da pessoa como indivíduo inserido num contexto social, o papel da sua autonomia privada, da autonomia da sua vontade, é fundamental para delimitar os traços que serão percorridos nos atos de disposição. Nesse sentido, sempre será preciso respeitar a vontade do titular do direito em relação àquele ato de disposição. No entanto, nós temos situações que já foram verificadas na história, até mesmo em direito internacional, em que o Estado intervém para proteger a pessoa contra ela mesma. Em que sentido? A pessoa, utilizando-se de sua autonomia de vontade, da sua autonomia privada, utiliza atos de disposição do próprio corpo e, nesse sentido, ela mesma acaba ferindo a sua dignidade. Em alguns casos, o Estado intervém e, por meio do legislador, criando determinadas regras, impede que determinados atos de disposição sejam praticados. Um exemplo ocorrido na França foi o célebre caso de arremesso de anões. Nesse caso, os anões alegavam que havia muita dificuldade de conseguir emprego. Então, eles se dispuseram a uma atividade que se chamava arremesso de anões, que era com fins de entretenimento, em que esses anões se colocavam em posição no colo das pessoas, propriamente, quem atirasse o anão a uma distância maior, enfim, ganhava. e esse anão ficava com todos os aparatos de proteção, capacete para se proteger. E o governo francês atuou, no caso, no sentido de querer proibir. Mas os próprios anões que se predispuseram àquela atividade não queriam parar, porque eles estavam tendo lucro, não tinham emprego e com aquilo eles estavam trabalhando. E aí entra o confronto. papel da autonomia privada em relação aos atos de disposição do próprio corpo. Ele está escolhendo como vai utilizar o corpo. E lá, o governo resolveu interferir questionando esse ponto se seria possível ou não o arremesso de anões. Então, vejam que o papel da autonomia privada nos atos de disposição, ele é importantíssimo. Mas eu reforço aqui que é importante que não haja tanta interferência estatal nesse sentido. Nesse tocante é importante verificarmos aqui o artigo 11 do Código Civil. Olha o que ele fala. com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Ora, se eu acabei de dizer que existe um papel forte da autonomia privada nos atos de disposição, como fica essa questão se o Código diz que o seu exercício não pode sofrer limitação voluntária? É preciso adequar a leitura do Código à interpretação da doutrina civil constitucional que vem estampada também nos enunciados das jornadas de direito civil. Veja, o exercício do direito da personalidade pode ser limitado, mas não de forma geral, tem que ser de forma específica, e não de forma ad eternum, e sim temporária. Nesse sentido, vejamos o enunciado 4, enunciado 4, da primeira jornada de direito civil. O exercício dos direitos da personalidade podem sofrer limitação voluntária desde que não seja permanente nem geral. Então, não sendo permanente nem geral, não há nenhum problema. E mais, enunciado 139, agora da terceira jornada de direito civil. Ele diz o seguinte, os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito do seu titular, contrariamente à boa fé objetiva e aos bons costumes. Então, como todos os direitos, os direitos da personalidade também não podem ser exercidos em abuso de direito. Este, disciplinado no artigo 187 do Código Civil. Então, nós percebemos o quê? Que apesar da regra ser a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade dessas situações jurídicas subjetivas existenciais, o poder de disposição, ele não está vedado. É possível, sim, à disposição do próprio corpo. Mas, é preciso analisar esses aspectos não patrimoniais. Justamente para se verificar que é um obstáculo aparentemente existente e não um obstáculo real. O que é necessário sempre é você verificar uma autorização sempre para os casos de direito da personalidade. Bem, fechando essa questão, voltando ao ponto forte em relação ao direito ao próprio corpo, o que mais chama atenção de fato diz respeito ao procedimento de redesignação sexual. corporal. Quando falamos na mudança de sexo, na cirurgia de transgenitalização, o que entra como foco é o direito à identidade corporal. O direito que aquela pessoa tem de identificar-se fisicamente da forma que ela psiquicamente se sente. até mesmo porque atualmente se fala tanto em diversidade sexual e a diversidade ela se manifesta também a partir do próprio corpo, a partir dessas manifestações culturais. Embora atualmente ainda encontremos muitas dificuldades na sociedade em lidar com essas características. Momento em que surge então a análise sobre a legitimidade ou não das limitações que são feitas nos direitos da personalidade por questões de ordem ou até mesmo imperativos de saúde pública e se isso vem a envolver ou não direitos de terceiros. vimos aqui que a transexualidade sendo vista como a disforia de gênero propriamente a desconformidade entre o sexo e o gênero ou seja a pessoa vivenciando um descompasso entre o sexo físico e o psíquico vem tratada como eu disse em resolução do conselho federal medicina é a resolução número 1955 de 2010 e é essa resolução que vai permitir e nortear como será feito esse procedimento bom daí fazendo o cotejo entre essa resolução 1955 de 2010 e o artigo 13 do código civil notamos que de fato não há nenhum problema na cirurgia de transgenitalização e até mesmo reforçando essa insuficiência dos critérios trazidos pelo legislador em relação à limitação dos direitos da personalidade Heloísa Helena Barbosa que muito bem trata acerca do tema ela entende que o procedimento de redesignação sexual é um procedimento bioeticamente inadequado em que sentido um procedimento bioeticamente inadequado no sentido de que não basta reconduzir a adequação do sexo físico ou psíquico sem a devida tutela do nome alteração do prenome no registro civil até mesmo porque um dos atributos do registro civil é justamente a veracidade quando falamos em veracidade do registro civil estamos falando em ele espelhar exatamente o que a pessoa é então seria falso um nome masculino para uma pessoa que foi submetida a uma cirurgia de redesignação sexual e ostenta atualmente o sexo feminino ou vice versa ok então tendo em vista toda essa análise dinâmica é preciso verificar a identidade da pessoa e a sua autonomia corporal como um verdadeiro elemento da sua dignidade como um todo vamos agora a nossa segunda pergunta se o tratamento médico oferecer risco à vida a pessoa obrigada a se submeter mesmo contra a sua vontade é uma excelente questão dentro dessa análise do direito ao próprio corpo existem situações em que as pessoas elas correm risco de morte em relação a determinados tratamentos em virtude de determinadas doenças e é necessário determinado procedimento médico para salvar a sua vida daí importante verificar questão também super controvertida se essa pessoa seria obrigada a se submeter a um tratamento médico que oferecesse risco sem a sua vontade como fica essa questão da autonomia a pessoa tem direito a se recusar a não fazer uma cirurgia a não fazer um determinado tratamento um tratamento que seja agressivo como fica essa questão para sua análise precisamos ler o artigo 15 do código civil lá ele diz o seguinte ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica bem primeiro ponto não é possível violar o direito de autodeterminação que a pessoa tem sobre a sua própria vida e o direito ao próprio corpo e por exemplo sedá-la para submetê-la ao procedimento cirúrgico indesejado diferente é quando a pessoa já chega num determinado estado de inconsciência num hospital por exemplo sofreu um acidente e até mesmo não se sabia enfim da vontade daquela pessoa de não ser submetida a determinado tratamento é completamente distinto mas a pessoa lúcida manifestando a sua vontade diz não não quero inclusive a pessoa diz para o médico doutor inclusive eu quero voltar para casa eu não quero ficar no hospital nossa mas você corre riscos de falecer de pegar uma infecção ok eu assumo esse risco o paciente não pode ser submetido a um tratamento que lhe ofereça risco à saúde contra a sua própria vontade e aí existem inúmeros casos que tratam disso a questão das pessoas que seguem a crença testemunha de Jeová e a análise da realização ou não de transfusão de sangue tem direito a dizer não quero a transfusão porque é contra a minha crença cada um tem o direito de se autodeterminar da maneira que melhor entende mas lembre-se sempre que em estado de inconsciência por exemplo se for uma criança que não tem a condição de manifestar sua vontade o médico pode fazer mas ainda assim deve consultar os pais é uma questão extremamente controvertida pois ainda assim corre o risco de consultar os pais os pais não autorizarem e como fica os contornos do caso concreto é que vão delinear a solução jurídica adequada mas são inúmeros os exemplos que dizem respeito ao tratamento que oferece risco de vida nesse sentido como tem sido seguindo o paralelismo nessas aulas vamos ao enunciados das jornadas de direito civil falando sobre o tema enunciado 403 da quinta jornada de direito civil o direito à inviolabilidade de consciência e de crença previsto no artigo 5º inciso 6 da constituição federal aplica-se também a pessoa que nega tratamento médico inclusive transfusão de sangue com ou sem risco de morte em razão do tratamento ou da falta dele desde que observados os seguintes critérios capacidade civil plena excluído o suprimento pelo representante ou assistente manifestação da vontade livre consciente e informada e oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante então nota-se que o enunciado 403 da quinta jornada ele se encaixa perfeitamente no exemplo que foi dado agora há pouco falando sobre o artigo 15 ainda enunciado 533 agora da sexta jornada de direito civil vem clarear mais ainda o paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os aspectos concernentes a tratamento médico que lhe possa causar risco de vida seja imediato ou mediato salvo as situações de emergência ou no curso de procedimentos médicos cirúrgicos que não possam ser interrompidos então note fecha bem aqui o raciocínio a orientação dos enunciados reforçando que como diz aqui no final salvo situações de emergência ou no curso de procedimentos médicos cirúrgicos está ali no curso do procedimento médico precisou de uma transfusão você não vai parar a cirurgia para pedir autorização não não faz parte do protocolo médico isso certo é diferente quando é uma autorização prévia ou não e é claro que tudo isso se justifica como foi mencionado em virtude do crescente reconhecimento da autonomia da vontade e também da autodeterminação dos pacientes em relação em relação a esses processos de tomada de decisão sobre o rumo da sua saúde o rumo dos tratamentos médicos que eles vão seguir ou não dentro desses contornos o que surge logo na nossa mente é a questão do direito que o paciente tem de não ser informado como assim direito de não ser informado porque em primeiro lugar de acordo com o artigo 15 em consonância na verdade com o artigo 15 para que o paciente possa dizer não quero me submeter a esse tratamento médico é dever do médico informá-lo ao extremo sobre todas as consequências do tratamento inclusive todas as consequências de não se realizar o tratamento para que? para que o paciente ao negar por exemplo a submissão àquele tratamento possa exercer o que se chama de consentimento informado consentimento qualificado não quero porém estou consciente de todos os riscos ou quero e sei de todos os riscos tirando isso e de maneira oposta nós temos a questão do direito a não ser informado o que é o direito a não ser informado? bom a decisão quanto a seguir um tratamento ou não é do paciente já que isso integra a sua autonomia corporal e isso só confirma aquilo que eu mencionei que se dar um paciente para submetê-lo a um tratamento é completamente inadmissível e viola diretamente o direito à personalidade corpo e é dentro dessa linha de raciocínio que nós temos o direito que o paciente tem de não querer saber os resultados dos seus exames médicos o paciente pode definir que ele não quer saber porque talvez ele tenha receio do impacto emocional que aquilo pode gerar na sua vida olha não quero saber o resultado dos meus exames e aí o médico ele é obrigado a falar em regra o médico é obrigado a falar mas se o paciente já se manifesta no sentido de eu não quero saber se ele tem o mais que é o direito de não se submeter a um tratamento porque ele não teria o direito de sequer saber o problema que ele tem mas aí entra outra questão porque muitas vezes é preciso analisar porque se o paciente soubesse daquela determinada moléstia ele poderia fazer determinado tratamento e se salvar se ele sequer souber ele pode levar um ritmo de vida pode acabar agravando o que ele tem e conduzi-lo mais rapidamente quem sabe até a morte então é uma questão muito controvertida mas que vai prevalecer o interesse do paciente o interesse da pessoa aplica-se aqui o princípio do consentimento informado vai aqui o princípio do consentimento informado então precisamos analisar o que vem a ser o consentimento informado o próprio nome diz consentir aceitar de forma informada sabendo das consequências da situação bom a questão do consentimento informado também chamado de livre e esclarecido ela teve origens bem anteriores que remontam ao código de Nuremberg que impunha frente às atrocidades que foram cometidas na época do holocausto nazista na segunda guerra mundial mais especificamente sob o pretexto científico a necessidade de relacionamento de autonomia mais plena aqueles que fossem objeto de experimentação então as pessoas eram objeto ali de experimentação científica e pesquisas enfim e é necessário você visualizar nesse caso vislumbrar uma necessidade de estar informado acerca das consequências daquela situação as peculiaridades do consentimento informado nesse cenário elas vão adquirir contornos específicos já que a constatação do ordenamento não pode de uma certa forma igualar formalmente essa liberdade através da qual se assinala a identidade do indivíduo juntamente com a liberdade de se na verdade permitir o maior lucro possível então mais uma vez é preciso sempre aqui os critérios de sopesamento para que se possa chegar a perfeita adequação a prevalência do valor em relação à pessoa ela vai impor uma interpretação da atividade dos particulares à luz do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana então o que isso significa dizer que vai impor ao prestador de serviços médicos uma postura mais ativa uma postura mais ativa no sentido de informar mas também uma postura negativa no sentido de respeitar quando o paciente não quer por exemplo se submeter a um tratamento ou até mesmo o próprio direito de não saber o direito de não saber os resultados médicos então o consentimento informado em síntese ele seria a concordância do paciente após toda uma explicação bem completa e devidamente pormenorizada sobre todos os riscos etapas procedimentos metodologia objeto método duração justificativa daquele tratamento os protocolos do tratamento riscos contra indicações para que o paciente possa livremente manifestar o seu consentimento em fazê-lo ou não da mesma forma é fundamental garantir a liberdade do paciente em se recusar o procedimento se recusar a se submeter ao procedimento ou também muito importante a interromper o tratamento a qualquer momento porque o paciente pode ter aceitado não vou me submeter e no curso do tratamento ele por algum motivo pessoal está vendo que não está melhorando não quero mais vou parar por aqui não vou seguir as próximas etapas ah mas tem que seguir é fundamental não não quero ele tem esse direito então a exigência do consentimento informado ela vai corresponder ao que a uma projeção de um princípio importantíssimo no direito civil que é o princípio da boa fé objetiva que vai impor as partes envolvidas não apenas uma perspectiva de confiança naquela relação mas também uma questão de lealdade recíproca entre as partes além é claro de deveres acessórios como o dever de informar então nesses contornos é que está a questão do consentimento informado ao se consagrar a questão do consentimento informado justamente para o tratamento médico ou para uma intervenção cirúrgica com risco de morte o legislador aí deu o primeiro passo justamente no território controverso positivando o assunto que não costumava fugir muito a ética médica agora nós vamos passar para a nossa próxima pergunta que é o testamento vital a questão do testamento vital também chamado de testamento biológico é um tema muito atual fazendo uma conexão antes de responder com o que estávamos falando anteriormente o paciente ele pode dentro da sua autodeterminação corporal não se submeter a determinado procedimento cirúrgico importante verificar que nesse caso ele está manifestando livre e conscientemente a sua vontade de não se submeter ocorre que em determinadas situações a pessoa está em estado de inconsciência e não mais consegue manifestar a sua vontade é o que muitas vezes verificamos com os doentes em estado terminal e aí ele tem direito a da mesma forma ter a sua vontade de prosseguir com o tratamento ou não mas como que ele vai manifestar se ele não está num estado de saúde que assim permita fazer daí entra o que se chama de testamento vital também chamado de testamento biológico o que seria então o testamento vital a evolução da medicina ela permitiu que o momento da morte deixasse de ser em si passasse a ser na verdade apenas um momento e não todo um processo muitas vezes doloroso não apenas para o paciente mas para toda a família que está ali o acompanhando isso porque a tecnologia ela permite que se dê uma sobrevida maior aqueles pacientes que se não fossem esses instrumentos da medicina não teriam como manter as suas vidas sem determinado aparelho sem um respirador artificial sempre nesse sentido já que a pessoa ela não desfruta mais da saúde que tinha anteriormente e esses instrumentos acabam sendo utilizados para prolongar a vida da pessoa e tentar nesse meio tempo a cura a solução para aquela determinada enfermidade a questão que se põe é que muitas vezes são moléstias que já são quase certas em relação à sua irreversibilidade e é um momento tormentoso para o paciente que fica preso a uma cama muitas vezes consciente do que está acontecendo mas sem conseguir se manifestar sentindo dores tomando medicamentos fortíssimos e a família do outro lado sem nada poder fazer daí questiona-se o paciente pode dentro da sua autodeterminação da autonomia da vontade fazer cessar requisitar que se faça cessar os instrumentos que até então o estão mantendo vivos que não haja portanto o prolongamento de uma vida que já se mostra quase sem perspectiva de sem instrumentos de sobrevida ter êxito aí entra o testamento vital é justamente nesse cenário que o testamento vital ou biológico ele é o instrumento por meio do qual a pessoa manifesta antecipadamente a quais procedimentos ela vai querer se submeter ou não em eventual momento da vida em eventual estado de irreversibilidade numa doença imagine por exemplo um paciente portador de um câncer que já tem um histórico na família e manifesta-se no seguinte sentido olha só caso eu fique preso em uma cama de hospital haja necessidade de respiradores artificiais para prolongar minha vida haja uma falência nos meus órgãos por favor eu não quero ser submetido a essa situação porque eu vou sofrer muito eu prefiro viver durante o tempo em que o meu organismo aguentar a pessoa declara ao que ela quer se submeter e ao que ela não quer se submeter a isso se chama testamento vital que nada se confunde com o testamento lá do direito sucessório é apenas uma forma de dispor o que ela quer que seja feito da sua saúde o que deve ser observado pelos familiares e pelo médico para justamente permitir que esse doente em fase terminal tenha respeitada a sua vontade então note que é um tema muito delicado principalmente porque muitas vezes eu estou falando aqui de algo que pode estar instrumentalizado em um documento mas muitas vezes a pessoa apenas fala para um familiar são as chamadas procurações de saúde e é preciso que o familiar muitas vezes se abstenha de um eventual egoísmo seu digamos assim e justamente faça valer a vontade da pessoa que não está conseguindo se manifestar tema extremamente controvertido que deve ser analisado caso a caso pela jurisprudência dos tribunais então nessa nossa aula nós falamos sobre a proteção do corpo no direito brasileiro a questão dos procedimentos de redesignação sexual e a proteção do corpo e do nome da pessoa transexual verificamos também toda essa questão do tratamento médico de risco do consentimento informado do direito inclusive ao contrário que o paciente tem de não ser informado e a questão do testamento vital na nossa próxima aula nós vamos falar da próxima categoria de direitos da personalidade que é o direito ao nome muito obrigada pela sua atenção um forte abraço e até lá você tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar www.tvjustiça.jus.br para a gente